Música Boas pessoal, sou o Sir Carlos e estamos aqui de volta para mais um vídeo da Liga dos Lendários 2 Pois é pessoal, e estou hoje aqui com o Mr. Nicky Hello Youtube, boas pessoal, daqui é o Mr. Nicky, não, vamos embora Com o Cimor E oi 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 pessoal, como é que é, estou com a ferida E por primeira vez no canal, o Feromonas Sério? É fake Boas pessoal, daqui é o Feromonas E engasgado ao mesmo tempo Bem pessoal, e o que é que nós vamos fazer então neste episódio? Este episódio além de, como é óbvio, só tenho aqui convidados, vamos fazer umas quantas lutas Mas primeiro eu vou evoluir, como tinha dito no último episódio O nosso Raiden para Raifurier E o nosso Electabuzz para Electivire Olá Cimor, tudo bem contigo? Olá Caraças, anda cá, anda cá caraças Ui, já vai começar Anda cá, anda cá É para matar? Vai lá, vai lá É para matar? Mata, mata o Feromonas Não, mata, foi o Cimor 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 Eu só quero Para o Ferom, está a brincar, está a brincar Slade Oh my God, o Ferom é muito double kill Morreram todos, menos eu Eu não morro E o Ferom também não morro porque é o que mata Anda lá, faça um tempo aí, anda rápido Eu já estou aqui Tu aceitas? Ok, pronto Eu sou teu mozinho Vou precisar de alguém que me ajude a fazer as trocas Ok Quem é que é voluntário? Eu Eu Ih caraças, é toda a gente voluntária Eu nunca estou aqui, brincar Não, eu não sou Não é, então pronto Não, não, agora Foste o último a falar, pronto Anda lá, Nicky, dá-me aí o Ele desprezou O Electrizer, faz favor Triste Ah pois é, já me esqueci disso, peraí Triste Ah, acho que eu tenho aqui A Miss tem o Electrizer Só que ela ficou sem PC E não me pode dar E aconteceu isso E pronto O Nicky vai me dar o dele Ela é Traisa E depois a Miss vai me dar o dela Não é para si Ela já me pagou aqui com esta sushi Está muito bom, podes lhe dizer Está bom, obrigado Ok Fena, manda-me ajudar primeiro Num das trocas E depois o Sinore ajuda-me na outra E tu ficas a olhar O Sinore? O Sinore? O Sinore Sinore? Sinore É para ser diferente O fogo é sempre Simore Simore, já te avisei Ok, primeiro vou trocar aqui contigo o Electabuzz Perceves? Amigos Ok Está, agora vou-te dar o Electrizer Ok Coloca no Electabuzz e trocamos Outra vez Certo Ok Agora vamos fazer aqui a troca Posso matar o Sinore? Não Mas somos amigos, Nicky Ok Opa Vai trocar Ok Vai evoluir Electabuzz e se evolvem pessoal Por primeira vez Um Electabuzz nesta série vai evoluir Para Electivire Vai Electrabuzz Está quieto, vai morrer Vai que troca-se Ia meu Que épico Oh God Oh Master O que é o Epico? Oh God Espera aí, fiquei botado aqui Sai daqui Ok, já está Olha aí meu Estás a trameca Olha lá Ele mexe Olha para dentro do gajo Olha para dentro Olha para dentro Ele mexe as caudas E ai meu, estão muito bem feitos A barriga A barriga Mas agora ficou muito Parece que tem uma gravata Ia se chamar cerveja homo Cerveja homo Está bem mais melhor bom Olha onde é que eu estou Que o Electabuzz Ok Agora Simor, anda cá Que é Vai lá Simor A série com o Electizer ficou aqui Ok bom Segue as ordens do caso Simor Pessoal, espera aí Então vocês tinham-me dito Que o Electizer desaparecia E não desapareceu De outra vez desapareceu E agora não desapareceu Que estranho E se ele desceu Mas agora não desapareceu Não desapareceu Então dá-me Já posso te dar Toma lá Por acaso é verdade Não, eu não sei Olha, desapareceu Oh my fucking car Não, não Não, não Não, não Estava aqui Estás a ver Tirei-o de lá E dropei Simor Não fostes tu Mas desapareceu? Não Sim, porque quando alguma coisa desaparece Só pode ser o Simor Acho Pois, é Provavelmente Já o puxa Ou se alguém morrer também Pode ser Toma Simor Dá-me Toma aqui o Protector Oi? E agora vamos trocar aqui o Raiden Ok Eu troco o Protector pelo Raiden? Não, não, não Dá-me um Pokémon qualquer Dá-me um Pokémon qualquer Caraca Escamel Anda Mas é para correr Trade Pronto, agora vou-me embora Não, mentira Depois desta pedimos matar o Simor Olha o Simor Vai dar parado Simor Sima sim O meu Pokémon Agora coloca o Protector no Raiden No Raiden Sim Naquele quadradinho do lado Espera aí, tem que puxar a mar Ai não Não, não, não Vês, não é Ah, já está Já está Agora vamos trocar outra vez Ok, vamos trocar Toma lá Toma Toma Trade Oh God Raiden está evoluindo, pessoal Oh my God Oh my God Duas evoluções épicas Neste episódio Por primeira vez um Raiden evoluindo para Raiden Fury Nesta série também, pessoal Para lá Não, não... Não, não, não Ai meu, é um boeta épico meu Também nunca eu tinha visto Por que é que voltei a ficar bugada? Oh Casio, tu gostas de Evolina Training Machine? Olhem isto, olhem este Pokémon Iiii Está muito feijo Que cenário eu E os seus pokémons tem toda discord Não sei Ya meu E tem todos calda Todos cornudos E olha a pista calda meu Se mata uma pessoa meu Que pokémon épico Se o gajo se vira de repente e dá-te com a calda Já viste que tem todos armadura O gole Pronto Pessoal o que é que nós vamos fazer agora Agora vamos fazer uma luta de pokémons Por volta dos 40, 50 4 pokémons só Vamos sortear agora quem é que vai lutar contra quem E ver quem é que chega à final Vamos lá para o nosso terreno, para o meu terreno Que vai ser onde, vai ser o... Oh caraças O que é isso da frente? Pera, pera Entrei aqui É, bloqueio a passagem sem joga Pronto, já está Olá senhor José, tudo bem? Está a proteger ainda a vila? Está tudo em ordem? Está tudo Ok, pronto Bora lá Vamos lá, vamos lá Vai aqui para o meu terreno Simor Simor caiu Já volto Simor Ok, bora lá É ali a tua barraca Vejam ali Eu não tenho nada É só o terreno ainda Mas eu já estive a largar o terreno No último episódio eu mostrei E acho que vai ficar muito fixe Estou com umas ideias bem bacanas Para fazer aqui o meu ginásio Hum Só o terreno Olha ali um hitmon sim Um hitmon li Um hitmon li Tá Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Não captures, eu tenho Eu troco contigo Que mal Olha aqui, olha aqui Tem aqui dois matchups Ia, dois matchups cá em cima Olha eles olharem um para o outro Peraí, tens um irmão Peraí Estão aqui três São irmãos Irmãos perdidos já na ciência Este não é irmão Este é... Ele estava tipo assim Não me atiras Não me atiras Ok, vamos ir lá fazer então Aqui a Olha este Olha este Raticate Ele vai aprender a voar Oh não Este Raticate é meruto Eu acho que este Raticate é troll O Raticate sabe fazer fintas Este Raticate sabe mais que a Amália Vai-te embora Vai, vamos vingar o Fena Morra Raticate Peraí Vai lá para baixo Eu vou-te vingar Ora, mas vai no shift Senão ainda cais tu Ah pois é melhor O meu gajo é fugido Não vais para aí Não vai Eu vou ligar então aqui os chasses Preciso de empurrar esse gajo Peraí Chasse Vai lá para baixo Lá para baixo Já foi Fugiu Então, achaste piada? Não, não Tá quieto Caraca Vocês Vem, vou fazer aqui então o sorteio Eu vou ficar com Não vou dizer E agora eu vou colocar aqui Não, não abram Não vale abrir Este Simor é a gandashita Não vale abrir Eu nem vi nada Eu nem vi nada Eu nem vi nada Vou-lhe abrir Ok Vou colocar aqui assim Vou colocar aqui assim E colocar aqui assim Pronto Simor vai lá tu primeiro Poxa, assim sempre eu Ele já sabe Pronto Ok Terra É uma terra Ok Fenham vai lá tu Eu? Ok Sim Ok Ok Este Pedra 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 Ok Anda cá Nicky Vem cá Nicky Vem cá Vem cá Vem cá Pronto Terra Ok Então Sou eu contra o Fenham E o Nicky contra o Seymour É uma dupla já Espera aí Espera aí que eu vou fazer aqui uma mini arena muito rápida Espera aí Sim arena Nicky Este eu não preciso de arena Ainda para aqui menino Agora vou fazer aqui assim Teto de mel Teto de mel Assim E agora vou colocar Espera aí Está tremendo Está com frio Um, dois, três Aqui Ok Assim 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 Pronto É mesmo bonita Já Feita Ok Então é uma luta de cada vez Sim sim Vamos fazer uma luta de cada vez Senão Não consigo analisar a situação E a luta Boa explicação Ok Ok Vamos criar os nossos novos pokémons pessoal O Electivire E o Rhyperior Ok Bem Vou começar aqui com o Electivire Ah Ah Oh God Oh God Ok Vamos jogar assim Por favor Bora lá Ah caraças E boa Boa ataque Boa ataque Ok Ah Já foi Pronto Pronto Ok O Electivire Está quase a morrer Mas matou um Ele está mais tratado Fera Ok Espera não Não quero este ataque Ok Vamos agora assim Outra vez Ah não Já foi Já foi Yeeey Ou ganhou o Rhyperior Um igual O Rhyperior O Rhyperior não sei porquê Está com menos Uns quantos de vida Olha que o Rhyperior é muito bom Ah É fixe Vamos lá Vamos lá Yeeeeh Ok Esquece o Rhyper Eu enganei meu querido Ah por aí Ok Ah Ok Ok Esta é a minha única chance Ah Meu Deus Meu Deus Ok Calma Calma Vamos assim Não Não Só com um ataque Ele está fora Ok Vamos agora para o Pikachu Ah não Ah não Não Eu mudo Oh God Bora lá Ah não Yeeeeh Oh God Mas agora vou levar uma cabeçada Ah nem sei Eu acho que fiz mal Pois Fiz mal o ataque Assim Assim Será Ih a tira a mesma coisa Não Epa Está renido Está renido Boa Boa Ainda vou tirar mais um pouquinho Ok Tira 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 Yeah Ok Só me faltou um pouquinho Vaporeon Ih agora já era Já fui Hoje assim Hoje assim Yeeeeh Ganhei a luta Estou triste É praxe do vencedor Yeeeeh Ah carasas É praxe Ah pronto Ok Vá lá Mais a luta Ah carasas Anda Praxe do vencedor Toma Ah tá quieto Se tiver ganhador Tá Não Se ganhas Dou-te mais uma Ah então vamos ver Vai sim Olha que molixaste Tenho um avulence Uma maca Ok Vamo lá Vou te endurecer Bicharpe contra Kangaskhan Pessoal Ih é meu Tira muita vida Mega punch Ah não está a tirar nada Peraí tu tens um Bicharpe Maldito Pois Eu não sabia que tens um Bicharpe Carasas Nem eu Eu acho que o Bicharpe vai ganhar ao Kangaskhan Olha para as orelhas do animal Mesmo Não sei o que vai ganhar Getsymore Um não tem orelhas O outro tem orelhas a mais Já vais ao cima Ai graças O Bicharpe está quase a morrer Mais um Mais um Ah não Ah agora vou Agora vou Agora vou Agora vou Ah 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 Tocou primeiro Meu Não te falhaste Vamos jogar o Pokémon Eu falhei o ataque Eu sou ele Eu sou o Trimbo Tá bem Ow Nice Bora Ok Dragonair Sharyzard contra Dragonair Eu acho que o Dragonair vai ganhar Obrigado Não não é que tu estás a tirar Pokémon que são em contra do 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 Olha eu tirei o primeiro Tá bem Ele é que está a tirar de reencontra Ok agora sim ganha o Dragonair De certeza Dragonair tive link nível Acho que é em 54 Ou 52 É 52 acho eu Ok Tenho que encontrar Não não é 54 é 54 O dele está em 52 porque foi o principal Hum Oh my god Ok Dragonair contra Raichu Yeah Yeah ganhou o Raichu Calma Fala-me Tchau Simor Foi bom de me conhecer Epa Pancada de derrota Caracas Ok Ah caramba Oh my god Oh my god Pronto Opa Ainda falta o Epa Isto vai ser Eu pensava que só faltava o Raichu Opa Ai caramba Não Opa Ai caramba Ai vou morrer Não Mata Não acredito Ganhou um ninho Ganhou um ninho Não quer mais isto Está quieto Vida Matou-se Vamos é que Vocês deixam a escada Vou-me matar Porque temos de recuperar os pokémons Ah pois é Bora Eu não ganho ninguém Eu também me vou matar Eu sou o Tobuzinho Ah pois é Ajuda o Tobuzinho Vamos curar aqui os nossos pokémons pessoal Agora é Cercásio Contra Mr. Nicky E o vencedor vai ser quem? Mr. Nicky Nízio Ok Pode ser Pode ser o Sr. Nízio Pode ser o Sr. Nízio Ou então o Mr. Nízio O Nízio Exato É claro Anda-te embora rápido Estou a ir a caminhão Já criei Já criei Já criei Estou a caminheta viola lá em cima Ah é? Eu chego lá e manda-me TP Ah é então mais vale Então vou já pôr TP Vocês ainda estão lá em cima Simor e Phenom? Eu estou vencido Estou triste Já te aceito TP Tá tá Vou fazer TP Aceita o meu Que é para eu aceitar o Phenom Ok ok Espera aí Deixa-me subir as escadas E já te aceito Tá Caraças Agora vai ser a luta mais épica de todas Pessoal Claro Missed a Nick Contra Sarkasio Ok Espera aí TP accept Pronto já está Ui já estou A gente está no TTA se for Ah é Ah DOOM Ok TTA Agora faço para quem? Acho que não dá para a Phenom Qualquer um Estamos todos Qualquer um Estamos todos aqui Ah já não tem aquele tempinho? Não Não Já está Pronto Dan vai lá para ali Cássio Eu sou o árbitro Este é o lado da vitória Eu quero uma batalha justa Nada de dar golpes Debaixo das pernas E nos olhos E Boa luta Ok Ok Ele vai triste Boa luta 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 Toma Bora lá Ok Boa luta Electivire contra Kangaskhan Vamos assim Kangaskhan Toma What the fuck Oh my god Justi Uma luta Uma pancada Calma Toma Agora o Charizard Agora já me lixei Ok Vamos assim outra vez Pode ser que Ah não tiraste Agora não tiraste muita vida Oh my god Não vale tirar lá para baixo Toma Toma What the fuck Tchau Charizard Calma Não me mates Não me mates Por favor Não me mates Por favor Não me mates Por favor Oh my god Não acredito Calma Cara Essa spell Electivire é muito forte Meu Agora morre Ok Low kick Low kick Ah não tirou nada Não morreu Ah agora morreu Ok Vamos então Com o Hitmonlee A dois para um Toma Hitmonlee Vamos lá ver Quem é o vencedor Não Falhou Falhou o ataque não Ah pois Ah não Ah não Ah vai mais um lá Para baixo Oh my god Ih me perdi vida Ok Ok Ah caral Vocês quase Toma Ganhei um ataque Mas não quero Ok Vamos assim Vamos assim Anda Anda por favor Por favor Yeah Ganhei Isso é o teu último Pokémon Não Não Ainda tem dois Oh my god Calma Vamos assim Toma Ah não Não Agora o Salamandra Faz estragos Não Já foi Já foi Vai Vaporian Ok Vai Vaporian morre Sim Ah graças Não falhou o ataque Não acredito Bem feito Alguém vai ganhar um crachá Ah não Ah não Eu quero um crachá Eu quero um crachá Morre Já Já Alguém vai ganhar um crachá Não consigo atacar Cásio Diz-me as tuas últimas palavras Já foste Já foste Pronto Cásio Cásio Venci Oh fogo Estou atrás Isto Oh Cásio Vai lá para baixo Vai Ah não Não Eeeh E o Fé não matou toda a gente Eeeh ganhei Uhuh Estou deixando as costas Caralho Venham para aqui Então Porque senão Assim não dá Tu a ir Tu a ir Só não dá para acabar o episódio Assim não fica bonito Então mas olha Tenho o direito a crachá ou não? Não Porque ainda não havia ginásio Ah pois é Ah ha Essa é a mesma desculpa É a mesma que eu dei Quando eu vejo ginásio Já podem vir todos Desafiar-me Tá bom Anda lá Já estou aqui na tua casa Anda faça um TP Eu fiz para o Fé não Mas para ver Convém ele aceitar o Dogger Anda Fé não Manda-me aí TP Ai Ok Eeeh Estamos cá Ah já estão todos aqui Ok Ok Então está bonito Bem pessoal Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio O Nicky ganhou Yeeeh O Fé não me ganhou A parte de matar toda a gente Yeeeh E o Simor Não ganhou ninguém E o Simor e o Káuzio Não ganharam nada Viu Palmas para os perdedores Obrigado 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 Mas pronto pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Deste episódio Gostasso Gostasso Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like pessoal Favoritem se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam deste episódio Das evoluções épicas E no próximo episódio vamos ver Se evoluímos O nosso Anorith Para Armaldo Um dos melhores pokémons fósseis que há Na minha opinião Então é isso Vamos dizer todos um adeus em conjunto Um chau Um chau Um chau é mais bonito Um Dois Três Tchau Bem pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Tchau Tchau Tchau, tchau.